Deixa eu falar com os meus dois parceirinhos? Paçoca, Tapioca, cara, você de casa sabe que eu adoro fazer foto desses figurinhas. Eu faço muitas fotos nas redes sociais, na rede do Paçoca, Pacoca Dog, que a galera segue e adora, na rede da Tapie, o Lady Tapioca, que a turma também ama. Eu faço muitas fotos deles porque faz bem, faz bem pra mim e eu quero que faça bem pra você. Agora, e se você souber melhorar as suas fotos? Se na hora de você tirar a foto do seu companheirinho, você caprichar ainda mais, tem técnica pra isso, sabia? É verdade, eu vou contar uma história pra vocês que é muito legal. A gente já ficou por dentro do que rola nos bastidores da TV, agora há pouco aqui com muita notícia. E o que rola nos bastidores do mundo das celebridades animais? Se você tem um amigo não humano, aquele que te recebe com um sincero abanar do rabo, não é Paçoca, não é Tapie, essas figuras aqui, você vai adorar este nosso bate-papo. A gente vai receber um fotógrafo que trocou as celebridades por modelos de quatro patas. Lionel Falcon, meu mestre! Que alegria receber você. Que bom, que bom. Que alegria. Muito obrigado. Estou sinceramente orgulhoso de você. Rony. Beijo Rony, meu irmão. Rony, que escolha que você fez. Que maravilha de pessoa essa. Obrigado, querido. É uma pila de energia. Olha quem fala. Só que temos que aprender a administrar a energia, porque às vezes espalhamos tanto que é perigoso. É mesmo? É mesmo? Por que hora você me conta essa história aí? Vamos falar de fotografia. Antes de mais nada, deixa eu só falar uma coisa bacana para vocês. Antes da gente falar de fotografia, você vê esse garoto aqui e você pergunta quantos anos tem o Lionel. Quantos anos você está? Quantos anos você está? Posso perguntar, né? Claro, pode perguntar. Vai lá. Fica à vontade. É um orgulho poder falar. Minha idade é chegar a estar com esta vibração e com esta sintonia, energia e chegar a meus primeiros 70 anos. Eu acho que... 70 anos? Sim. E aí eu perguntei para ele. Comemorei agora. Qual o segredo? Comemorei agora, em outubro. 23 de outubro, em Miami, com meus amigos. Você está um menino. Muito obrigado. E qual? Qual é o segredo? Estar feliz consigo mesmo. Mudei de vários segmentos dentro do mundo da fotografia. Fiz celebridades durante muito tempo. Fotografiei todo tipo de trabalho. Todo... Como a gente falava com um grande amigo, que também é amigo de Rony, o Joan Passos. Joan Passos, fotógrafo, amigo querido. Amigo de você também. E o Pastorello também, que já estivemos juntos aqui, os três. E falamos que nós escolhemos coisas que nos façam bem na vida. Isso é importante. Cada qual em sua área. Mas eu decidi há 21 anos para aqui, só pets, só animais. Escapei totalmente dos humanos. E você acha que isso fez diferença? Essa energia deles foi transformadora para você? Totalmente. Totalmente. Pronto. Eu estava querendo chegar nesse ponto, porque eu acho que faz tão bem isso para a gente. E a gente encontrou na fotografia uma maneira de fazer isso cada vez melhor. A gente encontrou um jeito, porque você distribui essas imagens. Você distribui isso para as outras pessoas. Então vamos falar. Existe animal fotogênico? Sim. Sim, sim. Tem algumas raças que são mais fotogênicas que outras, com certeza. É como o humano. A mesma coisa. Tem pessoas que são super fotogênicas, que não são lindas, mas são fotogênicas. Ou tem um sex appeal, um charme, alguma coisa aí que fotografa melhor. Faz diferença. Ou seja, no caso de alguns animais, é mais fácil de você ter um resultado melhor. Claro, com certeza. Sem dúvida. Bom, isso é legal. É bom a gente saber isso. Às vezes você está fazendo foto do seu cãozinho, do seu gatinho ou de outro. A gente está mostrando muitos pássaros aí. E não está ficando do jeito que você queria? Fica calmo. Às vezes também, né? Nem tudo fica perfeito. Mas tem técnica. Lionel, tirar selfie é uma das manias dos tempos atuais. A gente está sempre tirando selfie. Eu tiro muita com eles, inclusive, com os dois que estão passeando agora aqui pelos estúdios. Tem mandamentos para uma boa foto? Tem. Tem? Tem. Com um animal? Tem vários. Vai. Por exemplo, ser paciente. Procurar um clima calmo. Procurar um fundo liso, sem estampas, sem que chame tanto a atenção. Isso é bacana. É, acontece com as pessoas também. Eu falo às vezes com muitas amigas que carregam alguns vestidos um pouco assim poluídos. Cuidado que desaparece da cara. Vai sumir você. Vai sumir você. Então, cuidado. Esses detalhes são muito importantes. Olha os dois aparecendo aqui. Acontece aqui e estão aí. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você estava no piano, você vai dar um rolê, é? Ou seja, que eles, a vestimenta, são eles. Eles não precisam de roupa. Eles já estão tão, são tão lindos, tão especiales. Tem tanto amor, porque você espalha amor, vocês, com tua mulher, vocês, em plural. Obrigado, obrigado. Espalha amor, é o pouco que eu acompanho as coisas de você. Escuta, a gente pode usar o paçoca e a tapioca como exemplo, para você dar algumas dicas para as pessoas de casa. Podemos fazer isso? Vamos demonstrar, vamos. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? O paçoca está querendo ler as pistas aqui. Sim, querer ler. Porque eu tenho certeza que o pessoal em casa deve estar falando assim, como é que eu faço então para fazer essas fotos, Zucá? Vamos lá. Claro. Vamos até o piano ali. Vamos lá. Vamos fazer um teste aí. Vamos lá. Vem cá. Fazer um teste aí. Isso aí. Vamos fazer uns testes agora aqui? Isso aí. Deixa eu chegar aqui. Vamos lá. Para a gente mostrar. Ó, a gente vai fazer um tutorial agora. Você que está ligando a televisão agora, a gente está com o Leonel Falco, com essa fera da fotografia, que há 21 anos trocou celebridades, modelos, artistas, pelos pets. É isso mesmo. Por esse amor todo que eles dão para a gente. Vamos lá. Então você posiciona o seu pet. Quero fazer uma foto fantástica do meu cara. Vamos começar com os cães. Depois eu vou te perguntar dos outros. Eu estou agora, lógico, com uma câmera, mas com um celular mesmo. Mesma coisa. A gente vai com um celular. Para ser paciente, pode ter também uma música interessante, calma, pode ser uma música clássica, algo. Que nem a gente tem aqui, está tudo bem. Preparar tudo. Exato. Acá tem um clima bom. Aqui tem todos. A gente que está detrás de bastidores tem um clima maravilhoso. Faça bom, algo bom para eles. Então, aqui, as vezes que eu já estive aqui, tive o prazer de estar aqui, sempre foi criado um clima maravilhoso. Então, vamos a começar por... Paçoca. Paçoca. A ver. Sempre estar ao mesmo nível do peço. Nossa, outra coisa. Um detalhe. Deixa eu só fazer uma observação que eu acho que o pessoal de casa percebeu. Olha, como ele está microfonado, o motor da câmera dele fez barulho no alto-falante. E aí o Paçoca olhou quando veio o motor. Mas aí ele fez um pequeno barulhinho aqui e chamou a atenção do Paçoca. Olha que interessante isso, gente. Com esse barulho ele fez o Paçoca e a Tapioca e os dois olharam para a câmera. Sensacional. Já deu uma dica fantástica. Sincronizando. Vai lá. Sempre sincronizando. A rapidez, tanto no celular como na câmera, fazer... Ele é muito craque, cara. Você é muito fera. É impressionante. É muito sano, muito sano. E agora tem uma coisa que eu estou usando bastante que dá... Vamos ver. Gente, eu... Sério, eu estou impressionado. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Muita gente me para na rua pedindo para tirar foto com ele e tal. E aí as vezes o que eu tenho que fazer? Eu fico atrás da pessoa. Claro. Porque aí eles olham para mim. Aqui não precisa. Porque eles estão olhando para você. Eu estou do seu lado, cara. Mas outra coisa importante que eu quero falar para as pessoas aqui detrás da câmera. Importante o que eu falei. A paciência, o clima, o lugar. E outra coisa. Quando chama a atenção alguém, só essa pessoa. Não tem várias pessoas que... Uma pessoa só. Só uma pessoa. Porque aí dá confusão. Agora vamos... Muito bom você ter falado isso. Uma outra coisa. O paçoca e a tapioca estão muito acostumados. O paçoca ainda mais do que a tapioca. Mas estão muito acostumados com esse ambiente do estúdio. Eles são muito calmos. E quando o cachorro é mais bagunceiro e tal, às vezes ele não é tão tranquilinho. Não. Quando é bagunceiro... E aí? Então, eu estou sem petisco. Esqueci. Não sei se você tem petisco. Mas com eles não precisa petisco, porque eles são muito educados. Mas eu vou pegar. Faz o petisquinho para mim. Agora, agora. Vamos lá. É? É? Tá aqui, ó. Cheguei. Vamos lá. Vou deixar com... Você fica comigo. Você, né? Tudo com você. Olha lá. O petisco deles é batata doce, viu, galera? E outra coisa também interessante é que a pessoa, o dono, esteja sempre do lado. Ah, tá bom. Grudado. Tá bom. Para... Então... Do... Cheira. Não levo a dar, hein? Cheira, cheira. Aí está. Cara, eu estou me divertindo com isso. Vocês não têm ideia do que estão essas fotos. Vamos colocar no ar, produção? Olha só. Olha o resultado. A gente consegue colocar o resultado que o Leonel está fazendo para você ver. Estas fotos... Ganhar. Estas fotos estão sendo feitas agora. Espetacular. Oh, oh. Leonel, eu tenho um pedido muito importante aqui. Mas muito importante. Pedido do meu diretor Eustáquio. É? Porque o Eustáquio adora gato, cara. E fazer foto de gato? Eu tenho gato. Ah, é. Trabalhar com gato precisa ser mais paciente ainda. É mesmo? Mais paciente. Isso é como as pessoas. Às vezes você é tolerante, com outros tem que ser mais tolerante. É isso. Então com os gatos você tem que ser ainda... Ter mais paciência. Mais paciência. Mas as técnicas são parecidas? São parecidas. Você usa som? Você usa petisco? Não, não. Eu uso petisco, uso som e obviamente uma varinha. Varinha? Você trouxe? Varinha, por favor. Aqui me estão cansando. Ah, obrigado por... Pessoal, aqui é muito rápido. Sempre. Aqui está a varinha. Olha aqui. Llamar a atenção para eles. Olha, só bem para eles. E para o gato é a mesma coisa. Ou seja, que vocês podem usar tanto para cachorro como para gato a varinha. Está boa isso também. Que eu realmente uso mais para gato. Usa mais para gato. Então, vamos ver. Vai lá. E aí, Leonel, por exemplo, você deu um petisquinho de prêmio para eles? Isso, já dei. Agora vamos nos dois juntos, hein? Porque eu fiz individual. Sensacional. Sensacional. Olha as fotos. É uma mais bonita que a outra. Opa. Leonel, o mercado publicitário hoje dá cada vez mais valor. Sempre deu, porque a presença dos animais faz muito bem para a gente. Mas cada vez mais. Virou um mercado muito importante também. É importante a gente falar sobre isso, né? Um crescimento no mercado publicitário. Tanto nos Estados Unidos, que a estadística é o número um. Estados Unidos. E aqui, obviamente, se não erra, está em segundo lugar, estadisticamente, no mercado pet. Ou seja, que o crescimento é monstruoso. Muito grande. Monstruoso, grande. Chega aqui. Antes da gente se despedir, eu deixo os petiscos deles aqui. Deixa eu só aproveitar e dividir uma coisa com as pessoas de casa, que é bacana. Muitas vezes o pessoal, Leonel, me pergunta nas entrevistas, né? Como é que começou essa história do Paçoca nas redes sociais? E eu falo que faz muito bem para mim. Às vezes eu ia trabalhar de moto com o Paçoca no meu colo aqui, numa bolsa de transportar cachorro. E ele ia no meu colo. Às vezes eu parava no trânsito de São Paulo, aquela loucura e tal. Aí eu parava no congestionamento. Aí um cara do lado, dentro do carro, aquele mau humor, tipo segunda-feira. Ele era assim, mal-humorado, deve ter brigado com a mulher, brigou com o chefe. Aí ele olha para o lado e ele vê um maluco numa moto de 400 quilos com um cachorro de óculos escuros. Mudei o dia dele. Claro, claro. Só que é muito pouco eu mudar só o dia dele. Então vamos mudar o dia de mais gente. Então, levando essas fotos boas para as redes sociais, a gente consegue fazer isso. É por isso que tanta gente segue os perfis dos cães, dos gatos, não é? Com certeza. Eu acho que a espontaneidade é fundamental para ir documentando isso, fotografando isso. Tem que fazer isso cada vez mais. Cada vez mais e, olha, cada dia estamos mais ligados com eles. Por isso que a gente vai conquistar, com os celulares, hoje se conquistan boas e imagens. Aliás, Rony falou na última vez que estivemos juntos, que para os três falou, não só para mim, mas para os outros profissionais também, que agora nós temos mais de 200 milhões de fotógrafos. Porque estão todos com os celulares. Então, a mensagem é prestem atenção que, logicamente, podem conquistar agentes, podem conquistar boas imagens, sem dúvida, claro. E você já falou uma coisa muito importante, que não precisa ser uma câmera profissional. Com celular, claro que com a câmera profissional você vai conseguir um resultado melhor, mas se você usar as técnicas direitinho, você vai fazer fotos lindíssimas usando os celulares também. É importante a gente reforçar isso. Eu tenho cursos, workshops, palestras que eu faço. Que legal. Aliás, meus workshops abriam o caminho a muitos fotógrafos, muitos profissionais. Chama suas redes sociais para a galera conhecer isso, então fala aí. Oh, Lionel Falcão, Lionel Cony, Instagram, arroba Instagram, Lionel Falcão, Facebook, Twitter. Está tudo lá. Está tudo aí. Aí você vai encontrar informações sobre cursos, sobre palestras. Você vai ter tudo o que você quiser para saber como fotografar da melhor maneira o seu patch. Uma última pergunta para a gente encerrar. Você já falou que dependendo do patch a gente nem precisa de roupinha. Mas se a gente quiser colocar uma roupinha... Não estou contra os acessórios, não estou contra, tenho que esclarecer, contra a bijuteria. Simplesmente coisas delicadas, clean, pequenas, que não invadam tanto a cara do patch. Porque acaba destacando mais um produto que a cara do animal. Então, mais ou menos, deu para entender isso. Perfeitamente. Você é um craque. Imagina. Obrigado. Obrigado pelo convite. E também tenho uma live. Uma live que eu tenho, que eu faço justamente na patch, na empresa onde eu estou. Está todo mundo convidado a partir das segundas-feiras, sempre 20 horas, minha live com o repórter patch, que é uma pessoa bem conhecida dentro do mundo patch. Que legal. Muito obrigado. E feliz, feliz por estar aqui. Muito obrigado, só posso te agradecer. Eu agradeço a você. E com muitas fotos, e faça muitas fotos do seu gato, do seu cachorro, divirta-se muito. Esse daqui, essa figura deliciosa, super agradável, muito bacana, é o Lionel Falcon. Gosto demais dele, estou muito feliz de ter recebido ele aqui. Chocolate para você, meu irmãozinho. Uau, que bom. Você está em forma, está magra. Lógico que estou em forma, eu posso. Você pode. Obrigado, meu irmão. Imagina. Obrigado a você, querido. Alegria de te receber. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.